Bota o fuzil pro alto que quem tá chegando é ele, porra O DJ Banzinho Então vem, aquece a buceta na pica Meu bem, você tá com Jedi, não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile, fica louca A tropa te leva pro break, cacacacacacacacacacacacacacacacaccala Vem, cacacacacacacacacacacacacola Vem, trava de Ana, piroca, para Trava por cima na vinheta lata Perterna só ela tá querendo E tá mina abusada Vem desenvolvendo Giram me livro recorda cantando Uma vinheta Clune em força e fortalece Na baloffしかta sobe Na baloff intervals Na baloff Police ataca Na baloff Tolkien a tese Na baloff민 Bota um fuzil pra oГSE lá e quem está chegando É ele porra DJ Banzinho DJ Banzinho